E aí rapaziada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim, fiquem por dentro das notícias mais atuais sobre o Timão, mas também não esquece de dar aquela moral no canal se inscrevendo e deixando seu like, pois nos ajuda muito a produzir ainda mais desse conteúdo. Aproveita e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos assim que forem postados. E vamos para o vídeo. Entenda por que Corinthians não fixou o valor de compra de Yuri Alberto. Em negociação com o Zenit, Timão deixou o preço estipulado para vender Ivan e Mantua. O Corinthians optou por não fixar em contrato o valor de compra do atacante Yuri Alberto após o período de empréstimo dele pelo Zenit, da Rússia, que vai até o fim do ano. Se quiser contratá-lo em definitivo, o Timão terá de negociar. Foram dois os principais motivos para essa decisão, as cifras exigidas pelo Zenit. Os russos pretendiam estabelecer o preço de venda de Yuri Alberto em 25 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais na cotação atual. Este foi o valor pago pelo clube de São Petersburgo para tirar o jogador do Internacional. O Corinthians entendia que esse valor era muito alto, praticamente impossível de ser pago. Proteção jurídica. A diretoria alvinegra não admite oficialmente, mas trabalha com a possibilidade de a FIFA determinar no futuro que os jogadores de clubes russos e ucranianos fiquem livres de seus contratos se a guerra persistir. Nesse cenário, o Timão poderia ficar com Yuri Alberto de graça. Porém, um valor de compra fixado em contrato ajudaria a dar embasamento para o Zenit e exigir uma eventual compensação financeira no futuro. Por outro lado, o Corinthians já deixou pré-estabelecidos os preços para vender Ivan e Gustavo Mantua, que foram cedidos ao Zenit em contrapartida. O clube russo terá de pagar 4 milhões de euros por 80% do goleiro e 10 milhões de euros por 80% dos direitos do meio atacante. Os valores correspondem a cerca de 22,7 milhões de reais e 55,1 milhões de reais na cotação atual. Yuri Alberto foi apresentado pelo Corinthians há 11 dias e vem treinando com o elenco alvinegro desde então. Ele vive a expectativa de estrear pelo clube, o que pode acontecer na quarta-feira, quando o Timão encara o Coritiba, às 9 e meia da noite, de Brasília, em Itaquera, pelo Brasileirão. Porém, ele precisa ter o nome publicado no boletim informativo diário, BID, da CBF até esta terça-feira. Já Ivan e Mantua embarcaram no domingo para a Rússia. Formado no Timão, o meio atacante renovou o vínculo com o Corinthians antes da transferência. Agora, o vínculo vai até o começo de 2027. Já Ivan chegou ao clube neste ano e fez apenas três partidas. O contrato dele é até o fim de 2024. Show de bola! Agora faz o seguinte, desce a tela lá nos comentários e deixe o seu, pois queremos saber o que você achou de tudo isso. Agora vou nessa! Falou e... Fui!